Vou mostrar para vocês a montagem do ferro a vapor Aqui está ele, não é? Vou chegar mais próximo aqui um pouquinho Tem uma câmara aqui posicionada Não é para mim ver mais próximo Para mostrar para vocês após o término Beleza? Então eu vou montar esse ferro aqui, ó Esse ferro aqui é complicado É um ferro antigo Possivelmente vazamento A Não há muita cura, né? Mas vamos tentar e ver o que nós fazemos Todo esse ferro aqui, certo? Já mostrei na outra filmagem aí, não é? Obrigado Conheça o Pulo do Marcão Se estiver no Marcos Mestre 13 Concertos Vai lá para o Pulo do Marcão Conheça lá o canal Marcos Mestre 1 Se estiver no Pulo do Marcão Conheça Marcos Mestre 13 Concertos Onde eu me encontro, onde eu estou, certo? Vamos lá Segunda-feira, né gente? Então, o problema desse ferro É... As conexões aqui Estava enferrujado Andou escapando Tá certo? Então, no outro vídeo Eu já ensinei para vocês Conforme eu monto Não... Parece que já saiu a internet aqui Caramba Acredito... Não... Vai ter que tirar isso aqui, talvez Pera aí que saiu do ar agora Agora deu o zebra aqui, gente Deixa eu ver aqui, pera aí Deixa eu ver o que aconteceu aqui Vou entrar de novo Não sei o que houve Deixa eu ver Deixa eu ver Sumiu aqui o negócio aqui Deixa eu ver Sumiu, sentei Espera um pouquinho Deixa eu ver Está vendo Eu vou ter que entrar de novo Vou ter que entrar de novo Deu problema aqui na conexão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Tô tentando aqui instalar um cabo direto aqui pra não usar esse baratinho aqui, ó. Vamos ver o que vai dar. Eu tava junto aí com ele, junto, ó. Deus é. Agora vamos ver se vai. Beleza? Ainda estou aprendendo como vou aprender sempre, tudo na vida, né? Vamos aprendendo aí. É, fazer o quê? Não tem outra maneira. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos ver se não sai fora agora, não é? A câmera tá aqui preparada aqui, ó. Ela tá aqui no tribão, beleza? Então vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui uma união deste fio aqui com o terminal aqui bem certinho. Vamos ver o que nós apronta aqui, certo, gente? Vamos tirar o parafuso. Já mostrei pra vocês o desmonte dele, né? No outro vídeo aí. Vocês já viram aí como é que desmonta, certo, gente? Então vamos lá. Então nós temos essa lampadinha também pra poder colocar, certo, gente? Vamos lá. Vamos lá. Uma limpada boa no terminal, ó. Tá tudo enferrujadinho, né? Eu já passei, já... Eu já passei desigripante. Certo, gente? Aqui dentro não dá pra passar muito. Deixa eu só arrumar outra coisa pra limpar isso. Talvez uma lixa. Talvez... Talvez aqui um negocinho bem legal que eu tenho aqui, ó. Vamos ver se dá com esse aqui. Uma polia de aço, né, gente? Vamos ver se dá com essa polia. Vamos experimentar pra ver. Veja que nós estamos com vocês. Vai demorar um pouquinho pra montar esse ferro. E a pessoa... Uma senhorinha, né? Gosta muito do ferro. Vou parir não, hein? Vamos ver se a gente consegue limpar aqui, ó. Vamos lá, hein? Calma aí, calma aí. Vamos segurar esse menino aqui, que vocês já viram, né? Que ele deu um tropeço aí. Vamos fazer um tropeço aí. Vamos fazer um tropeço aqui pra trabalhar. Aqui não vai dar pra fazer. Se eu seguro bem seguradinho, senão me quebra, né? Bom gente, tá limpinho Vamos limpar o outro aqui Se deu um like positivo, esteja com nós Que estamos com vocês Quem tiver no bate-papo, daqui a pouco eu vejo Certo gente Vê se minha câmera tá aqui, tá ok Ok Vamos dar uma melhorada desse lado também Porque eu não sou canhoto, né Beleza? Bom, essa aí é a primeira parte Vamos tirar a polia Agora vamos usar uma bloca Vamos usar uma bloca de 3,5 Certo gente? 3,5 Beleza? Pra fazer o que? Vocês vão ver Vamos aumentar essa furação aqui Certo? Pra gente colocar um parafuso Eu vou mostrar o parafuso pra vocês aí Pra vocês verem Colocar um parafuso aqui com porca Vai ficar bem apertadinho Pra não dar um mau contato Certo gente? Vamos lá Vamos abrir esse Abre esse Agora vamos pôr um bloquinho um pouquinho maior, né Vamos pôr um pouco de 4,5 Vamos pôr de 4,5 Certo? Meio melecado ali Mas é É o giro gripante, né É o óleo que eu passei nas blocas Pra não ser usado Bom, meu, chegou a boa hora, hein Eu pedi a comida pro pai A mãe deu Deu desinterino nas crianças lá Neles todos Comeram um negócio lá Compraram E aí não deu pra ela fazer o almoço Ai caramba Quebrou Quebrou Agora quebrou Agora vou ter que fazer outro furo aqui Pra poder colocar mais embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pro trabalho O problema aparece pra gente tá resolvendo, né Tem uma máquina pra você ver aí, né Que eu peguei ontem Tchau